Contas no azul. As receitas superaram as despesas no mês passado no setor público, que inclui o governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Segundo o Banco Central, o saldo positivo foi de 12 bilhões e 900 milhões de reais, melhor resultado para meses de abril desde 2015. Nós vamos ver um crescimento constante das despesas primárias do governo central e atingindo um pico no final do ano passado e já começando a cair como resultado da, de um lado, aprovação do teto dos gastos, segundo lugar das medidas de controle de despesas que estamos tomando. A arrecadação também aumentou em abril. Em comparação com março, o aumento ultrapassou 19% graças às receitas com o setor de petróleo e à arrecadação do imposto de renda. Os lojistas também vêm apostando no aumento nas vendas. A Confederação Nacional do Comércio tem um indicador chamado Índice de Investimentos em Estoques. Ele vem subindo, de acordo com a CNC, desde abril. Agora, em maio, o avanço foi de 2,8%. Os lojistas estão de olho em medidas tomadas pelo governo como as mudanças nas regras do cartão de crédito. Se o consumidor não quitar o valor total da fatura num mês, os juros só podem ser cobrados por mais 30 dias. Depois disso, a dívida precisa ser quitada ou parcelada pelos bancos. Em abril, os juros da modalidade rotativo cairão de 490 para 422,5% ao ano. O consumidor é que sai ganhando com isso, uma vez que ele, além de estar pagando taxa de juros menores no rotativo, ele tem aquela regra que impõe aos bancos a renegociação da dívida já no segundo mês da rolagem do crédito do cartão, que é o chamado rotativo. Para o Banco Central, a tendência é de continuidade da queda nos próximos meses. É um primeiro resultado da medida. Ela deve continuar impactando essas taxas para baixo nos meses de maio e junho, até atingir seu, até estar plenamente em vigor, ter todos os seus impactos. A primeira parcial de dados de taxa de juros do mês de maio, que se refere apenas à primeira semana, já mostra a continuidade dessa queda, com a redução de 296% para 267%.